Estamos na linha Tesoura Interior de Chopinzinho, uma típica pequena propriedade com trabalho familiar. Além da produção de galinhas para consumo e produção de ovos, a família tem açudes de peixe, vacas de leite e uma estrutura para a produção de queijos e outros subprodutos, como iogurtes e panificação com bolachas, cucas e pães. Quando estivemos produzindo a reportagem, o pão estava crescendo para depois ser assado. Na sequência, a família enviou a foto da fornada pronta. Cresceu tanto que encostou no teto do forno. Mas voltando às atividades da propriedade, a esposa Giovanna Carina Gregolom também faz doce de leite. O queijo amanteigado produzido na propriedade integra a lista dos queijos da APROSUD, a Associação dos Produtores de Queijos Artesanais do Sudoeste, que procura legalizar o produto feito com base no leite cru. E saber que há alguns anos a família tinha outras atividades. Leucledes Gosler trabalhava na cidade. Encontrou aqui na pequena propriedade motivo para empreender, tirar o sustento para a família e crescer. A gente tem uma propriedade pequena, né? E a gente tenta sobreviver em cima disso. Plantamos milho, tem pastagem rotativa, né? Inverno e verão. Estamos aqui na mesa com os produtos que a família produz e entender o porquê, numa propriedade menor que dois alqueires, o casal e os dois filhos tiram daqui o próprio sustento. Para Leucledes, o segredo está na transformação dos produtos, como não vender o leite e sim o queijo e o iogurte. Então, propriedade pequena tem que se dedicar a produtos que agregam valor, né? Para poder sobreviver. A Giovana era professora de matemática, mas decidiu mudar. Eu cheguei à conclusão que é tão gostoso, tão prazeroso lidar com meus animais, com meus bichinhos. Produzir um produto feito por mim é tão gostoso que não há nada, nem ser professora repõe essa alegria, esse prazer que eu sinto aqui na minha propriedade. A Giovana é uma das associadas da AMR, Associação das Mulheres Rurais de Chopinzinho. Através da entidade, a família fornece alimentos para merenda escolar e feira do produtor, além da comercialização na sede da entidade. A AMR é nossa representação, né? É a nossa força. Juntos a gente faz uma força maior. As mulheres juntos são muito mais, né? A família foi beneficiada recentemente com o Copera Paraná, da Secretaria de Estado da Agricultura. Recebeu a fundo perdido esta câmara resfriada para a pré-cura dos queijos. Tudo tem que ser de acordo com a lei, né? Como é produtos de origem animal. Uma vitória que é deles, mas é a nossa também, né? Então é muito bom ver a evolução que eles tiveram. É da primeira vez que a gente chegou aqui, de uma safra frustrada de melão, né? E hoje aqui eles expandindo, construindo, vendo os meninos com amor pela propriedade, pela fábrica do queijo. Sonho que também é dos filhos. Os dois, John, de 10 anos, e Johnny, de 5, dizem que não vão abandonar a atividade da família. O mais velho ajuda em diversas funções na pequena propriedade. Laspar o baracão, tirar o leite, ajudar. Todo o trabalho você gosta? Uhum. Me diz uma coisa, você pensa um dia em ir para a cidade e morar lá? Não. E se você um dia casar e a moça quiser ir para a cidade, você faz o que daí? Eu fico aqui.